Desesperar jamais aprendemos muito nesses anos Afinal de contas não tem cabimento Entregar o jogo no primeiro tempo Nada de correr da raia Nada de morrer na praia Nada, nada, nada de esquecer No balanço de perdas e danos Já tivemos muitos desenganos Já tivemos muito que chorar Mas agora acho que chegou a hora de fazer Valer o dito popular Desesperar jamais Desesperar jamais Cutucou com jeito O de cima cai Desesperar jamais Cutucou por baixo O de cima cai Desesperar jamais Cutucou com jeito Não levanta mais O de cima cai